Nós queremos agora dizer que, enquanto guardas municipais, nós não nos intimidaremos. Nós somos cumpridores da lei. Nós estamos aqui atuando pela paz social. Nenhum canalha, nenhum criminoso nos intimidará. Nesta cidade existem forças de segurança respeitadas que atuam e atuarão contra milícias, contra táticas de guerrilha e contra toda a ilegalidade e crime cometido. Então hoje, nós, guardas municipais, pais, mães, estamos aqui para manifestar nosso repúdio a esse crápula que se chama Roberto Jefferson. Nós não nos intimidaremos para além dessa nota de repúdio, desse vídeo de repúdio. Nós iremos tomar as devidas tratativas. Comunicaremos tal fato às autoridades, ao Ministério Público desse Estado, para que se tomem as devidas providências. Nós não temos medo de criminosos. Nós estamos aqui para combatê-los. Não pensem que nos intimidarão. Nós somos e estamos nesse período de pandemia cumprindo com a lei, com a missão constitucional que nos é concedida pelo artigo 144 de proteção sistêmica da população juizforana. Então fica aqui o nosso repúdio, a nossa indignação e o nosso pedido de que esta Casa Legislativa, bem como o vereador Sargento Melo Casal e os demais vereadores, se manifestem em repúdio a esta tentativa de intimidação contra os agentes de segurança pública que atuam nesta cidade. e aí Obrigado.